Desde algo estranho filmado até um mergulhador assustado. Número 5 Casa Assombrada Essa antiga casa de madeira que vocês estão vendo é uma casa que dizem estar assombrada e está localizada em Lima, no Peru. No dia 13 de julho de 2011, a dona da casa chamou uma equipe de investigadores do sobrenatural. Isso porque ela não aguentava mais os fenômenos sobrenaturais que aconteciam ali. Essa escalera que está dentro da sua casa, por que? Por que motivo está essa escalera? Ah, essa escalera que está indo para... Que vi que vai! Como se... Que passou? Que passou? Quando estavam gravando do nada, sem nenhuma explicação, a parte do teto começou a cair. Olha, olha, olha. Aí, dá-me ver. Mas isso não era tudo, os fenômenos continuaram acontecendo lá. Segundo a família, o cachorro que eles tem fica de madrugada chorando e olhando fixamente para uma escada que leva ao porão da casa. Elas acreditam que o cachorro sente medo de algo que está no porão da casa. No final da investigação reparem que a câmera conseguiu detectar um estranho som. Parece ser um tipo de sussurro. Uma misteriosa voz fala em espanhol Ajuda-me. Uma casa assombrada de verdade ou não como sempre você decide. Número 4 A Bruxa de Guanajuato Eu vou mostrar para vocês uma antiga lenda dessa cidade que vocês estão vendo na tela que é Guanajuato localizada no México. Os moradores mais velhos da cidade dizem que anos atrás havia uma antiga bruxa em Guanajuato. E os moradores da cidade tinham medo até de chegar perto dela. Os créditos desse primeiro vídeo vão para o Tik Tok de Gabi Carrillo. A Mômia Bruxa de Guanajuato vivia no callejão de La Calabacita cerca do Panteão de Santa Paula onde foi expulsada várias vezes por ser surpreendida recogendo huesos de los cadáveres. Se diz que toda pessoa que teve problemas com ela terminou sua vida em desgracia. Actualmente aparecieron marcas de rasguños em sua vitrina. Dizem que a bruxa antes de perder sua vida costumava entrar no cemitério e pegar os ossos. Os levava para casa e fazia suas bruxarias. Recentemente no museu que ela está encontraram marcas de arranhões do lado de dentro do vidro. Acredita-se que foi na verdade o espírito da bruxa. Reparem que as mãos da bruxa estão amarradas. E até os dias de hoje pessoas de Guanajuato dizem ver o espírito dela pela rua. Os créditos do vídeo a seguir vão para o Tik Tok de Alejandro Hernandes. Estávamos de regreso a casa e nos topamos com isto. Eles estavam voltando para casa quando do nada se depararam com uma estranha sirueta flutuando. Acreditaram que se tratava do espírito da bruxa. Reparem que há algo bem estranho e passa lentamente sobre eles. Será de verdade que se trata do espírito dessa bruxa? Existe um outro vídeo muito estranho gravado em Guanajuato. Isto aconteceu na Deportiva Nueva de Moro León, Guanajuato. Amigo, saquei algo. Reparem que próximo a um parquinho apareceu algo estranho vestido todo de preto. Este vídeo foi publicado na internet como uma suposta bruxa de Guanajuato. Não é o ato. Reparem que o homem levou um baita susto próximo ao parquinho quando essa suposta bruxa se aproxima a ele. Seria esse um espírito real de uma bruxa? E aí você, o que acha? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Número 3 OVNIs em São Paulo No dia 18 de agosto de 2008, os moradores de Peruíbe em São Paulo registraram esse estranho fenômeno. A mesma coisa aconteceu na mesma cidade anos mais tarde. Os moradores disseram que um objeto voador não identificado desceu nesse terreno e amassou todo o mato. Os vídeos que vocês vão ver a seguir foram filmados todos nos anos 90 também em Peruíbe. Igualzinho, Julieta. Vai olhando. Pega o binóculo, Julieta. Na verdade, esses estranhos fenômenos vêm acontecendo em todo o Brasil, não somente em São Paulo. Preste atenção nesse outro caso registrado em São Paulo nos anos 90. Movimentos muito na vertical, na horizontal. Então eu saí para dar uma olhada, ver o que era realmente. O irmão mais novo de Fernando pegou a câmera e começou a registrar esse estranho objeto que apareceu em frente à varanda de seu apartamento. No início do vídeo, a luz estava longe, mas do nada ela começou a se aproximar e descer cada vez mais rápido. Vários moradores e também toda a família ficaram intrigados com esse estranho fenômeno. O estranho objeto luminoso saiu flutuando bem próximo às casas e naquela época não haviam drones. Só existiam drones militares que eram muito maiores que esse objeto. Na época, especialistas em ufologia analisaram as imagens. E eles chegaram à conclusão que pelos movimentos não se tratava de nenhum tipo de balão. Muito menos helicóptero ou avião. Ninguém soube explicar o que era aquele misterioso objeto luminoso. Nos anos 90, vários casos misteriosos envolvendo os homens aconteceram em São Paulo. Um pescador que vive em Peruíbe contou seu depoimento de algo que aconteceu com ele anos atrás. E quando deu duas horas da manhã, eu estava lá chegando lá. Aí entrei no barco, estava com bastante água. Aí peguei a vasilha e comecei a tirar. A primeira. Na segunda. Tirada que eu... Depois eu percebo um reflexo. E nisso, eu paro de tirar a água e vejo o objeto ali. Silas contou seu testemunho várias vezes e disse que o objeto era do tamanho de um ônibus. E após alguns minutos, ele simplesmente saiu em disparada em direção ao espaço. E aí você que está assistindo acredita em vida fora do nosso planeta? E se não é coisa de extraterrestre, como explicar esses estranhos fenômenos? Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários abaixo. Supostas sereias filmadas. Estas imagens que vocês estão olhando na tela são do Museu de Copenhagen. Eles afirmam que tem um esqueleto de sereia. Existem outros museus e também universidades pelo mundo com fósseis de supostas sereias. E desde a antiguidade, pessoas afirmam terem visto sereias. Será que elas realmente existem? Eu quero mostrar alguns vídeos para vocês e dois deles foram filmados por pescadores. Esse vídeo circulou em várias redes sociais de um pescador que acredita que filmou uma sereia. A próxima evidência é ainda mais intrigante. Nesse dá para ver claramente as mãos e a cauda. Aparenta ser metade peixe e metade humano. Preste muita atenção no replay e tire você mesmo a sua conclusão. Repare em cada movimento que se assemelha ao braço de uma pessoa. Eu consegui também essas fotos que vocês estão vendo na tela que dizem ser uma suposta sereia. Não sei dizer se é algo autêntico ou não, mas realmente é impressionante. Nossa próxima evidência foi gravada na Espanha por um homem que está fazendo sua sessão de mergulho. Esse vídeo havia publicado aqui no canal alguns meses atrás, mas dessa vez consegui o vídeo completo. Ele se assustou porque viu algo muito estranho embaixo d'água. Ele acredita que viu uma sereia. Ficou ali gravando por vários minutos até que começou a escutar um misterioso canto. E aí Olha só, olha só, olha só. Agora se acabou de cantar a outra. Na maca. E olha só que Nizza acabou de cantar. Nossa, que paranoia, tia. Supostamente eram duas sereias que estavam rodeando o local que ele estava. Você não pôs nada por aqui. Ele deixou uma câmera parada gravando o local. Minutos mais tarde apareceu uma misteriosa cauda supostamente de sereia. Está a água muito, muito clara hoje. Nala? Hostia. Prestem atenção no áudio ao fundo que aparenta ser um canto de sereia. É na maca outra vez. Não, 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 não. De terra não vem nem de coña. De terra não vem. Não. Vem de dentro. Isso está claríssimo. Vem de dentro, tia. Casos reais, você decide. Número 1 O bunker assombrado. Os créditos desse vídeo vão para o investigador do sobrenatural Dark Ghost Paranormal. O Dark Ghost decidiu entrar sozinho em um bunker que está abandonado desde a década de 1940. Prestem muita atenção. E só não percam nenhum detalhe. Por que tu pôs a zoa? O que toco é? Primeiro ele ouviu um barulho estranho, mas descobriu que era água. Mas logo em seguida as coisas mudaram. Reparem que ao fundo ele começou a se transformar. Estou a ouvir um barulho estranho de algo batendo. Estou a ouvir um barulho estranho de algo batendo. Estou abastado neste local. Na sequencia escutou barulhos de passos correndo. Estou abastado. 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 Do nada começou a escutar vozes de pessoas gritando e parece ser uma gravação muito antiga. Estou abastado. Estou abastado. Estou abastado. Estou abastado. Ele diz que aparentava ser chinês e não soube explicar se era uma gravação antiga ou algo que estava detectando naquele momento. Do nada levou um baita susto já que a energia das baterias inclusive a energia das lanternas acabaram. Estou abastado. Estou abastado. Estou abastado. Começou a sentir uma respiração forte como se algo estivesse ao redor dele. Se você não viu Preste atenção no replay que aparenta ser uma criatura ao fundo Na sequência o vídeo termina Mas assim que eu tiver novidades sobre esse caso Eu mostro pra vocês aqui no canal E aí, dá aquela força pro canal Deixe o seu like e a sua inscrição Ative as notificações Porque aqui tem vídeos novos todos os dias Mas se inscreve mesmo E a sua inscrição fortalece o canal Um grande abraço, que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Um grande abraço, que Deus te abençoe Um grande abraço, que Deus te abençoe Um grande abraço, que Deus te abençoe Um grande abraço, que Deus te abençoe